Sempre fui ativo, sempre joguei bola e sempre treinei e quando eu sofri um acidente eu falei Pô, o que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida? O atletismo entrou na minha vida meio como uma forma de me reabilitar Eu já senti esse fogo, essa vontade de ser campeão desde a cama do hospital Foi ali que eu visualizei e falei, eu quero isso, eu vou ser campeão, eu vou correr Eu não sabia o caminho que eu teria que percorrer até isso Meu primeiro passo já foi uma alegria toda, mas no dia que eu coloquei a prótese de corrida E dei minha primeira corrida e a sensação de liberdade que eu senti, aquilo me motivou muito Tanto que eu fiquei muito feliz e falei, pô, eu quero fazer isso o resto da minha vida, eu quero fazer mais rápido Quero ser um velocista e vou treinar pra isso O esporte mudou minha vida de uma maneira, cara, que cada conquista que eu tenho, eu boto no chão, eu choro, eu agradeço Eu nunca fui profissional em velocidade, nunca tinha conhecido uma pista de atletismo E muito menos uma prótese, né, eu tenho que dominar essa biomecânica de correr sem um membro E alto rendimento, que é um detalhe técnico muito alto, isso faz toda a diferença, né Então eu me tornei um campeão pelo trabalho e a persistência que eu tive com a minha comissão técnica ao longo desses anos E hoje só estou no alto rendimento porque muitas pessoas me ajudaram no começo Porque ser campeão é fácil, mas o difícil é você se tornar e permanecer durante o caminho Porque o caminho é longo, você tem que ser muito resiliente, vai ter muito não Você vai ter que treinar, se preparar, vai ter dia que você não vai acertar, vai ter dia que sim E você continuar batendo na mesma tecla que dá certo E você vai ter que 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 ter que